de Camila e Carvalho para você. Maravilha, né, telespectadores? Conforme falamos com a Tamiris Gama, né? Que é essa apresentadora que, brevemente, vocês verão na tela do cinema em todo o Brasil. É o programa Ornelas, qualidade de vida e saúde. É, falamos muito em gastronomia, né? Jogamos aí no ar gastronomia à vontade. E agora, cuidado do seu corpo, né? Queimar essas gordurinhas, essas calorias. E tratar, realmente, da parte corporal, da parte facial, né? E, conforme falamos com a nossa apresentadora nova, Tamiris Gama, realmente estamos aqui agora, diante, né? De toda essa renomada, né? Que eu diria fisioterapeuta, criadora desse espaço, que é bem pertinho de você. Você que ligou a televisão agora e quer estar aqui, não desliga não, porque o programa vai estar excelente nos próximos blocos. E nós estamos ao lado aqui, bem em frente do fórum, o novo fórum, né? Que aqui no Pendutiba, no Largo da Batalha, na doutora Camille Carvalho, esse espaço de saúde maravilhoso. E não poderíamos jamais deixar de entrevistá-la, né? Ninguém é melhor para falar com a própria autora de tudo que proporciona de qualidade de vida e saúde. É com imenso prazer, doutora Camille. Fala um pouco, por que espaço saúde é doutora Camille Carvalho? Eu sou fisioterapeuta, sou formada em estética esteticista, sou geneticene. E quando nós realmente começamos a construir esse local, nós pensamos num espaço saúde, um espaço multidisciplinar, um espaço onde a gente poderia estar oferecendo a você, o público, todo o serviço, pensando em saúde e em estética. Nós oferecemos um espaço corpo, onde temos carboxoterapia, esculpto, alguns aparelhos, alguns cosméticos. E temos o espaço face, que oferecemos lift facial, limpeza de pele. Temos RPG, nós trabalhamos com a reeducação postural global. Temos uma sala lindíssima de pilates, onde nós temos profissionais especializados em fisioterapia, ligado realmente à parte de correção postural. É muito importante isso, porque hoje em dia as pessoas fazem cursos de pilates e elas não trabalham, na verdade, não têm conhecimento, a especialização em terapia corporal. E aqui a gente preconiza isso. Então nós temos profissionais que trabalham com o corpo, temos profissionais que trabalham com o pilates sênior, que é direcionado justamente para melhor idade. Temos o pilates para gestante, porque gestante pode fazer pilates, sim. Já interrompendo, doutora Camille, que é o pilates para gestante.